A PM fechou o cerco e prendeu alguns motoqueiros que aprontavam pelas ruas da região metropolitana. Os baderneiros, cerca de 300, empinavam motos, passavam por passarelas. O encontro dessa turma foi marcado em um aplicativo de mensagens. São centenas de motos. É até difícil acreditar, mas os motoqueiros enfileirados atravessam pela passarela de pedestres. Eles estão fugindo da polícia. Minutos antes, o grupo, com cerca de 300 motocicletas, havia sido abordado pela PM. Esses motociclistas estariam realizando diversas manobras perigosas, cometendo diversas infrações de trânsito e estariam querendo deslocar para vários locais para fazer algasarras em outras cidades. Diversos vídeos gravados pelos próprios participantes e postados nas redes sociais comprovam as ações. Eles percorreram cerca de 30 quilômetros por três cidades da Grande Belo Horizonte. Alguns dos jovens estão sem capacete. Eles fazem manobras perigosas, mas parecem não ter medo. Um dos rapazes, inclusive, gravou a chegada da primeira viatura da PM. São muitos os registros. Há quem se arrisca empinando a moto e com gente na garupa. Este homem ainda se expôs ao lado de um caminhão em plena rodovia. Nós montamos um cerco no entrocamento da via expressa com a rodovia BR381, com as viaturas com sinais luminosos ligados, com o intuito de fazer o acompanhamento e a intervenção de possível abordagem desses motociclistas. Ao avistar as viaturas, o grupo tentou fugir. Houve uma intensa perseguição e duas pessoas acabaram presas. Um homem de 21 anos que pilotava sem habilitação e uma mulher de 18 que estava na garupa. Eles não tinham passagem pela polícia. A dupla confessou que participava do encontro marcado pela internet. Nesta postagem, o convite. Rolê noturno, se preparem que hoje tem. Partiu daquele lugar lá de sempre. Vamos esperar somente até 1h10 da manhã. Depois, partiu. Eles desobedeceram sinais à ordem de parada e sinais luminosos das viaturas. Mas foi feito o acompanhamento, a perseguição, que possibilitou realizar a abordagem. Ainda de acordo com a polícia, os jovens colocaram em risco não apenas as próprias vidas, mas a de todas as pessoas que cruzaram com eles ao longo do caminho. Por isso, é tão importante denunciar este tipo de caso. E a denúncia pode ser anônima. Na verdade, é interessante que as pessoas denunciem e solicitem o apoio da Polícia Militar para que a gente possa fazer uma atuação, fiscalização e adotar todas as providências necessárias.